Quem é que manda no forró? Quem é que toca forró pra o povo? Isso todo mundo sabe É mano velho e mano novo Isso todo mundo sabe É mano velho e mano novo Quem é que manda no forró? Quem é que toca forró pra o povo? Isso todo mundo sabe É mano velho e mano novo Isso todo mundo sabe É mano velho e mano novo E a cultura nordestina Eles têm maior prazer E mostra para o mundo E também esclarecer O sentido da palavra Pra você saber Quem é que gosta de forró Pra seguir a direção Mano velho e mano novo É a pedida do povão Mano velho e mano novo É a pedida do povão